Música Saudações Tricolores galera, nós estamos iniciando mais um Fluente em Flu Hoje falando aqui da sede da base Tatu para trazer para vocês as informações do dia a dia do nosso Tricolore E olha, já vamos começar falando sobre o caso de três jogadores, o Bruno Silva, Rodolfo e Ayrton A gente vê rolar nas redes sociais aí que os três teriam pedido para sair do Fluminense A gente conseguiu apurar que não foi nada disso não, tá galera? Rodolfo e Bruno Silva não tem absolutamente nada que pediram para sair Bruno Silva inclusive está se recuperando de uma artroscopia, está fazendo ainda fisioterapia Vai passar ainda para a transição ao gramado Claro, a gente volta a ressaltar que a situação dos salários atrasados é desconfortante Ninguém está feliz com essa situação, mas ninguém pediu para sair por enquanto Pelo menos é isso que a gente conseguiu apurar, nem Bruno Silva, nem Rodolfo No caso do Ayrton, o Ayrton recebeu umas sondagens, a gente não conseguiu apurar Quais foram os clubes, o volante vai pegar essa pausa da Copa América Vai ver se aceita ou não essa proposta, vai levar ou não essa proposta ao conhecimento da diretoria Mas por enquanto, inclusive foi uma informação da Rádio Melão ontem Ayrton recebeu a proposta, mas não tem nada certo por enquanto do volante deixar também o reino do Laranjal Ele vai analisar essas propostas, ver se vai valer a pena ou não, levar para a diretoria E aí sim, tomar uma decisão A gente lembra que o Ayrton tem contrato com o Fluminense até o final desse ano, dessa temporada Portanto, a partir de julho, já poderia assinar um pré-contato com qualquer outro clube para a partir do ano que vem se transferir para lá Falar um pouquinho também sobre goleiro, também voltou à tona aí a questão do nome Walter Walter, quando surgiu lá em abril, o SaudaçõesTricolores.com investigou, apurou E a gente chegou à notícia de que não haveria absolutamente nada em relação ao Walter Tiveram alguns rumores por aí, mas o Walter, a gente confirmou com a diretoria do Fluminense Não houve qualquer ligação com o Walter, qualquer acordo com o Walter, seja ele verbal, seja ele pré-contrato Não houve nada com o Walter naquela ocasião Inclusive o Fluminense, após até a gente ter colocado essa notícia no ar O Fluminense emitiu uma nota oficial informando de que não negociaria com o goleiro Agora está voltando à tona aí algumas informações que o Walter teria voltado ao radar do Fluminense Ou teria entrado, melhor dizendo, no radar do Fluminense Até onde a gente apurou também, não há absolutamente nada em relação ao goleiro Walter A gente vai continuar trabalhando, a gente sabe que mudou a diretoria e pode ter mudado os planos Mas, por enquanto, até onde a gente conseguiu ir, Walter também não faz plano Não faz parte dos planos do Fluminense para o segundo semestre A gente lembra que o goleiro não poderia defender o Fluminense por já ter atuado pelo Corinthians Já ter sido inscrito pelo Corinthians na Copa Sul-Americana Portanto, se o Walter vier para o Fluminense, coisa que a gente reforça que hoje não existe nenhum tipo de contato Pelo menos é o que a gente apura Ele não poderia defender o Fluminense na Sul-Americana, só poderia jogar no Campeonato Brasileiro Para a gente finalizar aqui também, tem a informação de que alguns jogadores estariam prestes a serem anunciados na semana que vem Galera, mais uma vez a gente pede calma para a torcida do Fluminense Mário e Celso acabaram de chegar na diretoria Estão trabalhando para resolver problemas emergentes Para resolver as questões das penhoras, desses processos todos A questão salarial, a questão de acertar a parte da dívida ou a dívida toda com o elenco É isso que eles estão focados, a gente fica na expectativa, claro, de que seja anunciado um patrocinador máster De que seja anunciado também o reforço Buffon é um nome que foi ventilado e quer chegar junto com uma patrocinadora italiana Enfim, existe essa expectativa, existe a possibilidade Existem conversas Mas por enquanto, vamos dar tempo ao tempo Vamos dar um pouco de tempo para o Mário e para o Celso poderem trabalhar Eles vão completar amanhã, melhor dizendo, na segunda-feira Uma semana que eles estão empoçados Na verdade, a posse foi segunda-feira à noite e eles começaram a trabalhar na terça-feira Então vamos com calma nessa hora, muita calma nessa hora aí Para a gente não começar já a pressionar a diretoria E não criar nenhum tipo de rumor, nenhum tipo de ruído entre os tricolores, beleza? Esse foi o nosso Fluent Influ de hoje, espero que vocês tenham curtido Se quiser receber o seu salvo, deixe aqui nos comentários Que no vídeo que vem a gente manda com todo o carinho E com todo o amor para a torcida do Fluminense espalhada aí no Brasil e no mundo Saudações, tricolores.com Aqui a notícia é tricolor E a gente vai sempre buscar A gente vai se mover A gente vai ter um salvo A gente vai se mover A gente vai se mover A gente vai se mover